Fala engenheiro e arquiteto, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre diferença entre preço e valor. Isso é muito importante. Já repeti, já falei algumas vezes, mas vou repetir novamente porque é um assunto onde as pessoas confundem totalmente, né? Fala assim, o valor do meu projeto é tantos reais. Pronto, já errou, tá? O que tem o valor é o benefício que ele traz. Mas o valor é o que vai trazer de quantidade, realmente, de benefício pro seu cliente. Ou seja, muitas vezes você faz um projeto que tem uma bela de uma piscina, com uma casa, com um terraço maravilhoso, e pro cliente não tem valor nenhum. Porque ele não quer piscina, não quer varanda, sabe? Ele não quer uma churrasqueira que tem naquele projeto. E tem cliente que aquele mesmo projeto, ele tem um valor imenso porque é justamente aquilo que ele quer. ele quer uma bela numa piscina, uma varanda, uma casa que tenha vários degrais, né? Então, um mesmo projeto pode ter valor ou não, ok? E o preço? O preço não. O preço, ele, pra você fazer esse projeto, vai te dar o mesmo trabalho, o mesmo desenvolvimento, vai te trazer todo aquele conhecimento, né? Naquele momento, pra desenvolver, elaborar um projeto, ok? Então, o preço seria o mesmo, né? Apesar de, pra uma pessoa ter valor, pra outra pessoa não ter valor. Então, ou seja, se você, de repente, vender, né? Um projeto de acordo com o que o cliente quer, ou seja, ele quer piscina, ele quer varanda, e você faz aquilo, você vai agregar valor nesse projeto, desejo desse cliente, né? Benefícios que vão trazer a ele, que o preço que você for passar, vai ser tranquilo. Você vai passar por maior que ele seja, ele vai fazer com você. Agora, imagine só, se você, ao contrário disso, né? Você entrega, pode ser maravilhoso, você faz, não, eu vou fazer. Ele quer uma casa de três dormitórios, né? Uma sala e uma cozinha, beleza. E não ouve mais nada, não quer saber mais nada. E faz um lindo de um projeto. Que pra você, profissional, tem valor. Mas o cliente, de repente, fala assim, não, eu queria um quartinho menor, que era só pra escritório. Não, eu queria um quarto maior, porque eu queria pôr um close, tá? Interno, né? Sem divisória. Não, eu queria uma piscina, né? Que tivesse um spa, né? Uma prainha, e você não fez. Ou seja, como você não ouviu o cliente, você, por mais bonito que ficou o projeto, e por mais valor que você colocou, o teu cliente não sente o valor. E se ele não sente o valor, qualquer preço que você passar pra ele, é caro. Porque como que ele vai comprar uma coisa que ele não quer? Então, qualquer um real é caro. Então, por isso, nós precisamos ter a noção, exatamente, do que é valor e do que é preço, tá? Tá? Então, o preço é o que se paga. E o valor é o que ele leva, né? Leva de benefício, o que ele tá comprando aqui. É a mesma coisa, preço de celular. Você tem preço de celular, né? De 300 reais e tem preço de 13 mil reais. Por que que alguém compra um celular de 13 mil em vez de 300? Porque ele enxerga valor, né? Pra ele vai trazer muito benefício aquele de 13, então ele paga por aquilo, ok? Agora, por exemplo, alguém que não sabe usar o WhatsApp, não sabe usar o Facebook, não sabe usar um monte de coisa, ele acha até mesmo aquele celular de 300 reais muito caro, porque ele não utiliza, ele não gera o benefício, ou seja, valor pra esse, pra essa pessoa. Então, é a mesma coisa. Quando você pensa assim, o engenheiro, ele só assinou o projeto e cobrou 500 reais. E o outro fez o projeto, ficou responsável, foi acompanhar a obra e cobrou 5 mil reais. Qual é o mais barato? Qual é... Quem é que está tendo vantagem? É aquele que pagou 5 mil ou aquele que pagou 500? Que não recebeu nada, só uma assinatura. Então, aquele que só tem assinatura, 500 reais é caro. E aquele que tem o engenheiro responsável, que acompanha a obra, 5 mil reais é barato demais. Entendeu? Se você entendeu, faça o seu joinha, faça o seu comentário, que a gente está aqui pra poder falar ainda mais sobre esse assunto, que eu percebo que muita gente ainda se perde. Tanto é que falam assim, ah, eu não consigo subir o preço. Mas por que não consegue subir o preço? Porque você não está demonstrando o valor. Tem que demonstrar, o cliente tem que saber quais são os benefícios que ele vai ter pra ele falar, vale a pena eu pagar por isso, né? Esse preço, né? Mesmo que você ache que seja alto, mas pra ele está valendo a pena porque ele vai ter aquele conforto que ele espera. Na verdade, quando a pessoa compra, ela compra um estado, um estado de emoção, um estado de felicidade de adquirir, né? Isso ela está comprando. Então, se aquilo vai te trazer, essa transformação na vida do cliente, né? Essa mudança de estado pra um estado melhor, que é o estado que ele deseja, então ele paga por isso. Entendeu? Se você entendeu, faça o seu joinha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.